No ano de 2016, começam as disputas para os cargos de prefeito e vereador nos 5.570 municípios brasileiros. A propaganda política é uma importante ferramenta de informação em que candidatos e partidos expõem seus projetos e metas. Conheça agora as regras para veicular a propaganda eleitoral na internet. Propaganda não vende só produtos, vende também ideias. Em ano eleitoral, então, nem se fala. É hora de os políticos propagarem ideias e promessas. A internet é um espaço e potencial para a publicidade das campanhas políticas. Como ela possibilita todos os debates, ele tem que seguir as normas da legislação da propaganda eleitoral, que aí ter um momento específico é outra coisa. Há pouco mais de uma década, foram surgindo novas leis para a publicidade eleitoral na web. Do início dos anos 2000, vieram as primeiras regulamentações dizendo que os partidos e candidatos só poderiam fazer propagandas naqueles sites previamente cadastrados perante a justiça eleitoral. Isso acabou com o advento da lei 12.034 em 2009, que permitiu o candidato e o partido fazer propaganda em suas próprias páginas, sem essa necessidade de submeter ao registro da justiça eleitoral. As regras para as propagandas políticas na internet são importantes, principalmente devido a facilidade e dimensão que o espaço virtual dá às discussões. Ela é importante porque ela estimula um debate, então ela angaria os adeptos e pode ir ampliando, tentando convencer os não adeptos, mas principalmente porque aquilo que viraliza na internet, que se torna comum, a televisão e os grandes jornais, eles podem capturar, dependendo do interesse deles, e potencializar aquilo que reverbera, que é um alcance, que é um ganho substancial. Quando a televisão e os jornais pegam, captura da internet o candidato, a discussão política, esse cara tem um salto significativo na sua exposição, na sua visibilidade. A propaganda eleitoral, por meio de blogs, redes sociais e mensagens instantâneas, são permitidas. Também é permitido o envio de e-mails por candidatos ou partidos, mas os candidatos devem ficar atentos aos prazos previstos por lei e a outras regras. No ano que vem, 2016, ela vai ser permitida a partir do dia 16 de agosto, assim como todas as propagandas de rua. Então, é proibido qualquer tipo de propaganda paga na internet, e, ainda que gratuito, não é permitida a propaganda em sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e também em sites da administração pública ou hospedados por órgãos da administração pública. Obrigado. Obrigado.